O PCP saúda os mais de 20 mil subscritores da petição, alguns dos quais presentes aqui nas galerias da Assembleia da República. Em 4 de junho de 1991, o PCP foi o único grupo parlamentar que não votou favoravelmente a proposta de resolução sobre a ratificação do acordo ortográfico. Fizemos críticas severas quanto à metodologia seguida pelo Governo para o apuramento das bases do AO90. Manifestámos as nossas preocupações quanto às consequências do acordo, alertando que o processo tendia, e cito, a transformar-se num atoleiro cujas dimensões e proporções desconhecemos. Estava certo o PCP. De facto, veio o primeiro protocolo modificativo. Veio o segundo. O acordo continuou a ser um mau acordo, a não responder às críticas feitas em 1990 por várias pessoas e entidades. E aqui estamos hoje. Subsistem incongruências, insuficiências, dificuldades práticas na aplicação do acordo, visíveis todos os dias, nas escolas, nos média, nos livros, nas páginas oficiais de entidades públicas. Foram referidas por inúmeras vezes em contributos escritos e audições dos grupos de trabalho sobre esta matéria. O PCP não tem uma concepção fixista em torno da ortografia, mas valorizamos a participação política e científica, o robustecimento técnico da norma escrita, a democraticidade da escrita e de oralidade. E estes são aspectos determinantes que não foram plenamente alcançados ou alguns sequer tidos em conta neste processo. A existência de um qualquer acordo só pode ter algum sentido se for integrada no contexto mais global de uma verdadeira política da língua. Uma política que promova maior cooperação com os países de língua portuguesa, com um profundo e intrínseco respeito pela identidade cultural de cada povo, que assuma a necessidade de promoção e difusão do livro e dos autores portugueses, que reflita sobre a natural evolução da língua envolvendo todos os interessados, e não por via de imposições legislativas desligadas da realidade concreta e da comunidade. A verdade nua e crua é que, envolvidos 28 anos, não existe um acordo ortográfico comumente aceito, ratificado e depositado por todos os países da comunidade de países de língua portuguesa. Não há sequer previsão concreta em relação a países como Angola ou Moçambique. Falta-lhe o alicerce. Há quem considere impossível ou contraproducente voltar atrás e corrigir os erros cometidos, porque muitas crianças e jovens já aprenderam o acordo ortográfico na escola. Mas não houve, senhoras e senhores deputados, qualquer pejo em fazer experimentalismo ortográfico com os alunos que tiveram de o aprender. A esmagadora maioria da população aprendeu a norma ortográfica anterior. E é também por isso que não é tarde para corrigir um percurso que tem origem num procedimento errado, desde que se acautelem as necessárias medidas de acompanhamento a quem aprendeu e a quem utiliza a grafia do acordo. É preferível aprender com todo este processo, estudá-lo, sair do acordo ortográfico e devolver a discussão, ou melhor, dar finalmente a discussão, à comunidade científica e literária na definição de objetivos e princípios de partida para uma nova negociação das bases e termos de um acordo ortográfico, assim seja entendida a sua necessidade, junto dos restantes países da Cplp. É essa a proposta do PCP.